Fala galerinha, beleza? Pessoal, vou dar um pulinho na loja agora, vamos ver como é que tá as coisas lá, tem bastante gente fazendo pedido hoje, mas a maioria veio na loja galera hoje. Hoje não teve muita gente que fez, tipo, pra entrega, entendeu? Hoje nem teve entrega, mas sabadão a gente arrebentou. Vamos, quero ver quanto que tá hoje, mas acho que hoje a gente tá em 700, 800 reais, mas dá pra fazer mais alguma coisinha galera, porque ainda tá cedo pra caramba, cara. Ainda é, pô, ainda nem 7 horas ainda, eu acho, então tá bem cedinho ainda. A gente vai até as 8 aqui na loja, rapaziada, eu tenho que botar o IJ ali, tá vendo? Saiu o IJ ali do negócio do varejo, que raiva, mas tá bom. Não, não tem problema. E aí DVD? Conseguiu mandar as fotos pra turma? Boa. Tá arrancando os trecos? Não, não sei por quê. Mas será que é bom arrancar esse negócio aí por enquanto? Será que não vai ficar a marca aqui atrás? O que você acha? Cara, se dá pra não testar, se tem tinta preta aí no fundo. Arranca uma aí, vamos ver como é que fica aí. A coisa não é deixa. Pra ver se não fica a marca, né? Tem que pintar ainda esse negócio, porque se fica a marca assim, ó. Mas tá bom, vamos que vamos. Galerinha, hoje até que não foi, foi bem cegado, não foi tão corrido por não ter tantas entregas também. Deixa eu limpar essa câmera aqui. Por não ter tantas entregas. Mas o dia hoje, galerinha, começou a virar o tempo, galera. Lembra que eu tava falando pra vocês? Que tava tendo bastante pedido de shorts, bermuda. Tava tendo bastante pedido assim. Porém, agora como o tempo virou bastante, galerinha, ó. Tá um ventinho danado, galera. Tô até de blusa, ó. Tô até de blusa porque tá um ventinho danado. Agora, creio eu que vai começar a sair mais calça, galera. Quase certeza. Quase certeza que vai começar a sair mais calça do que bermuda, shorts, essas coisas. Agora bermuda e shorts vai começar a dar uma diminuída. Creio que vai começar a sair bastante calças e saias também, galera. Aquelas saias moda evangélica. Creio que vai começar a sair bastante agora também desses modelinhos assim de saia moda evangélica. A turma vai sempre pedindo bastante, né? Eu que não trago muito ainda porque o mofoca é mais calça, shorts, bermuda, que a turma pede bastante pra gente. Mas eu vou começar a trazer agora. Acho que a partir da semana que vem eu vou comprar um lote de saias. Vou colocar e vou ver como é que vai ser a saída delas. Mas saia moda evangélica. Tá dando aquela saia mais curta. Saia aquela mais longa. Que é moda evangélica mesmo, tá, galerinha? Daí vamos ver como é que vai ter a saída, né, galerinha? Às vezes é boa, às vezes não é. Depende muito do público que você acaba tendo aí, né? Então, não tem como prever o futuro. O único jeito de você saber se o negócio vai sair ou não é você fazendo. Não tem jeito. Ó, uns calçados de liquidação aqui também. Vamos ver como é que ficou o negócio aqui, ó. Que tirou, vamos ver se não é deixar sem ou deixar com. É, tá com furinho, né, mano? Ah, deixa com mesmo. Deixa com? Deixa com. Depois é a hora que não é comprar a tinta, não é tira. Tá com esses furos aí, vai ficar estranho. Pode deixar com. Então, como só tá os negocinhos, não tá aparecendo tanto. Já manda bala, já. É ótimo. Isso. Já faço começar de cima pra baixo, daí já fica... Já fica certo. Isso aí. Vamos que vamos, galera. Esse negócio que a gente tava usando, galera, lembra? Tavam as araras aqui, ó. Só que, o que que aconteceu? A gente tirou e colocou aqui. Porque cabe muito mais, galera. Isso aqui cabe... Ó, só esses dois aqui tem 500 peças. Você entendeu, pessoal? Então, 500 peças, ó. Se for pra multiplicar, a gente vai colocar aqui, ó. Mais 500. Mais 500. Mais 500. Então, a gente vai terminar de encher essa parte aqui inteira, tá, galerinha? Então, a gente vem aqui fora. Chegou o cliente ali agora, então vamos vir aqui na parte aqui fora. É, a gente vai encher aquela parte. Vai ver como é que vai ficar. Eu acho que vai ficar melhor daquele jeito, porque tá muito mais fácil pra pessoa ver. É, a pessoa olha, escolhe o modelo, a gente coloca em cima da bancada, fica mais fácil pra ela ver, porque na arara, aquele jeitinho lá que tava, as pessoas ficavam com medo de pegar a peça. Então, a gente acaba perdendo venda, entendeu? A pessoa não pegava a peça, por livre de ponta da vontade. Aqui, assim, a pessoa já chega e fala, ah, tem castor. A gente pega colocando a bancada, a pessoa seguir o resto, você entendeu? Então, é muito mais simples, muito mais prático. É que nem eu falo, pra você vender bem, tem que ser prática a coisa, fechou? Então, vamos que vamos, tem cliente na loja, bora detonar.